Hoje nós estamos aqui realizando essas ações no sentido de deter o avanço da Covid aqui no nosso município, estamos realizando aí a higienização de alguns locais públicos como algumas vias, mercado, praças, também as unidades básicas de saúde, no hospital municipal também. O que é importante ressaltar é que nenhuma medida, nenhuma ação de governo, ela surtirá o efeito esperado se não tivermos o apoio, a colaboração de todas as pessoas. Por isso que a gente pede encarecidamente a todos os cidadãos que busquem cumprir essas medidas importantes que visam restringir o avanço da Covid aqui no nosso município.